A Via Pública de Braga está a sofrer várias alterações que estão a condicionar a circulação da população pelas ruas. Viemos até ao centro da cidade perceber o que é que os comerciantes e também a população sentem relativamente a esta situação. Já tinham visto estas obras? Já, já. É um transtorno terrível. É? Ui! Vocês sentem? Sim, muito, muito, muito. E depois para mais assim no tempo, no tempo assim de calor, de verão e tudo, não se anda à vontade. Por causa deste trânsito há 15 dias bateram-me ali e ainda estou sem carro. Vocês acham destas obras está a afetar o vosso negócio? O nosso negócio nós vivemos só simplesmente com os clientes certos, que mais ninguém pode parar e têm que vir a pé, deixam o carro bastante longe para virem aqui, fazem esse sacrifício, o que nós também lhes pedimos, para nos abandonarem agora. Eu acho que estas obras estão a empatar muita gente, mesmo para toda a gente, não é? Nós chegamos às 5 horas, não vale a pena estarmos a... Vocês chamam um táxi e nós não apressamos. A cidade está a ficar um bocado agora abandalhada, está... Mesmo nem que as pessoas chamem a polícia não vale a pena, porque eles não vêm, porque também não adianta nada. O pessoal ali põe os carros nas praças, não respeita ninguém nem nada, agora não há respeito. Esta era a avenida mais bonita da cidade. Não temos mais... Quer dizer, se com duas pistas para cada lado, se há problemas, se tiver uma para cada lado, eu não sei o que é que vai ser da cidade. Então, bem, já não se pode andar nas avenidas do Braga Parque, daquelas zonas, às horas de ponta. Então, não sei durante o dia o que é que vai ser. Aquele cliente que não é assíduo, que para para comprar isto ou aquilo, isto desapareceu. Ainda pensámos que a Câmara que nos ia ajudar nas licenças, que nos ia atenuar, mas afinal, a Câmara só quer o dinheiro dele, não é nada. Mas vocês pediram ajuda ou respostas à Câmara? Não pedimos, não. Nós não pedimos ajuda, também não pedimos as obras. Tem que partir de cima, é que tem que vir falar com as pessoas, ver os prejuízos, ver as coisas... Eles é que têm que ter isso, essa sensibilidade. O município esclarece bem as dúvidas, dá bem a entender o que é que vai acontecer aqui. Eu, pelo menos, não percebi nada. Eu acho que não foi a altura ideal, mas se calhar não há uma altura ideal. Se quiser ver mais conteúdo deste género, siga-nos nas nossas redes sociais ou então no nosso site diariodomingo.pt. E aí 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 E aí